É simples como nada, é claro como água, não cabe no mundo e o mundo não o entendeu. Muito se falou, no povo de Alexandria ele se perdeu. Na ilha de Páscoa, guardado pro futuro, o enigma, o signo, a chave do santo graal. Quem o decifrar, terá a mais bela visão daquilo que virá. Agora, olhando no fundo da noite, aquela constelação. Menino, menina, guardado destino, um dia ireis conhecê-la e perpetuá-la. Na ilha de Páscoa, de amor e de graça. Simples como nada, é claro como água, o enigma, o signo, a chave do santo graal. Quem o decifrar, terá a mais bela visão do que seja amar. O enigma, o signo, a chave do santo graal. Quem o decifrar, terá a mais bela visão daquilo que virá. Agora, olhando no fundo da noite, aquela constelação. Menino, menina, guardado destino, um dia ireis conhecê-la. E perpetuá-la, na ilha de Páscoa, de amor e de graça. Simples como nada, é claro como água, o enigma, o signo, a chave do santo graal. Quem o decifrar, terá a mais bela visão do que seja amar.